Oi pra você, meu pichuquinho, minha pichuquinha do sexto ano, tudo bem, meus amores? Então, olha só, o vídeo dessa semana vai ser um pouco mais tranquilo, porque a gente vai, a partir da semana que vem, começar a apostila 2. Então, é muito importante que você vá lá na escola, pegue a sua apostila que ainda não tá com a apostila, que semana que vem a gente já vai ter vídeo-aula começando a apostila 2. E pra gente terminar agora, fechar com chave de ouro sobre o assunto da Grécia Antiga, eu queria que você prestasse muita atenção nas palavrinhas que eu vou falar, que eu até escrevi aqui no meu caderninho de anotações, três coisas importantes que são vividas por nós até hoje, mas que surgiram lá na Grécia Antiga. A primeira coisa é o teatro, tá, gente? E o teatro que surgiu na Grécia Antiga, ele vai ter os seus principais tipos, sendo a tragédia e a comédia. A tragédia vai ser um tipo de teatro feito pra contar as feitorias dos heróis, sobre como os deuses eram poderosos, era algo mais sentimental, algo mais profundo, que trazia uma reflexão sobre a realidade, tentava explicar aquele processo através de um herói que ganhava uma luta, aquela coisa, parecendo assim aqueles filmes que a gente vê hoje. E o tipo de teatro de comédia, que nada mais era pra fazer o povo rir mesmo, que era uma sátira, tá bom? Outra coisa que é muito importante que nós vemos hoje em dia, que começou lá na Grécia Antiga, foi o estudo da filosofia, que foi uma ciência, uma área desenvolvida, pra se pensar e entender a realidade. A filosofia, no seu início, como até hoje, ela busca entender e questionar aquilo que nós vivemos, aquilo que tá no mundo, aquilo que nós vemos, mas não entendemos, e a partir daí criar suposições e pensamentos. Fazer com que a nossa existência, não seja aquela coisa, ah, nós estamos aqui, pronto, pura e simplesmente, acabou, beleza, é isso aí. Não. Mas fazer com que a gente pense e formule teorias e compreensões sobre a nossa vivência nesse mundo. E aí a gente vai ter a filosofia aplicada à religiosidade, a filosofia aplicada à vida política, e assim sucessivamente. E outra coisa muito importante que a gente vê acontecendo até hoje, que agora tem um monte de modalidade, mas são os Jogos Olímpicos, tudo bem? Os Jogos Olímpicos nasceram na Grécia Antiga. Mas peraí, professor, você não vai falar mais? Hum, esse é o seu para-casa dessa semana. Eu quero que você vá aí no Google, na sua internet, ou na sua apostila, e procure uma modalidade de jogo que aconteceu, que teve origem na Grécia Antiga, e me explique o que foi, né, naquela época, a AS ou a Olimpíada, tudo bem? Então, o seu dever de casa é você procurar uma modalidade de jogo que nasceu lá na Grécia Antiga, daquela época. Não vale futebol, hein? Não vale esses negócios, não, porque isso é muito moderno. Eu quero, daquela época da Grécia Antiga, uma modalidade que nasceu, e eu vou dar um exemplo, tá? Aquela de você jogar aquele, como é que fala? Aquele disco, assim, de pedra, o pessoal vem lá longe, vup, joga. É uma modalidade daquela época. O lançamento de dardo, se eu não me engano, também é dessa época, e que você, então, pesquise a origem dos jogos olímpicos, aí, tudo bem? Faça um escrituzinho rapidinho, não precisa ser muita coisa, e faça uma foto, tire uma foto, imitando como se você fosse um atleta jogando aquela determinada modalidade que você escolheu, tá bom? Se é um disco desse, você peça um disco, tira uma foto bem, um posudo, assim, mostrando que você tá tirando aquela foto, marca lá o Instagram da escola, o meu Instagram, pra ver o que você postou, e posta também no Corrigindo Atividades, tá? Se for de dardo, pega uma varinha, assim, faz uma pose, assim, como se você estivesse lançando esse dardo. Então, posta lá, e aí você posta aí no seu Instagram, marcando a escola, marcando a mim, e também no Corrigindo Atividades, tá bom? Então, essa semana, basicamente, é isso, e semana que vem, já começa a nossa apostilinha 2. Então, corre lá na escola, pega a sua apostila, um beijo, tô morrendo de saudade. Tchau!